Pá este clipe, clipes em vertical é interessante Isto é perigoso ou não? Esta miúda dá-lhe boi amendo, esta miúda dá-lhe de caralho, tem uma grande acena Olha bem para mim como assim bebe, eu sou um anjinho mas um anjinho nore, sou-me-me-se-brim te faz acordar, arrasar por mim e acordar na tua pé, olha bem para mim como assim bebe E ao Xabrega chegava maluco logo Sou-me-me-se-brim te faz acordar, arrasar por mim e acordar na tua pé, então mais pensavas É, ela tem uma cena do caralho a miúda não? Já a buéca vimos e curtimos meu Porque não tenho mais tempo para te lutar Já nem me lembro do teu nome Quiseram falar do G, só perguntei qual se precisas de ajuda ou não Ah ok, o G, ou assim, quem? Mas o que é que eu fiz? Pensei eu Quiseram falar do G, só perguntei qual Bro, eu sou só a fazer reacts Jura? Tipo, calma Qual G? G só há um Felizmente acabei com a concorrência dos outros Gs G, por que deixe-me? Olhar bem para mim como assim bebe Eu sou um anjinho mas hoje em morre Sou-me-me-se-brim te faz acordar Eu sou-me-me-se-brim te faz acordar E curtir este clip gravado na loja dos indianos Olhar bem para mim como assim bebe Eu sou um anjinho mas hoje em morre Está fixe mano, boa cena A raza por mim e acordar na tua pé Bem ganha Ana Tu não te deste quanto deste Eu não tenho tempo para gostar Está nice isto, está muito bom Boa sonoridade No stream te faz acordar A raza por mim e acordar na tua pé Me love you Ok Mike Tem que ver isso Fiz meu Good shit Estava a dar-lhe muito meu A primeira vez que eu ouvi foi Talvez há um ano ou dois Um ano ou dois não Talvez há um ano atrás Um dos novos talentos Foi a primeira vez que eu ouvi Foi... Foi este som acho eu O Somos um não dois Acho eu Acho que foi este som que eu ouvi Há não sei quanto tempo atrás Ela não tinha assim tantas views Portanto é capaz de ter sido há dois anos é Pá ela dá-lhe muito meu A chavala tem tudo para ser uma ganda cena Portanto, yeah Good shit Tchau 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 Tchau